E aí galera, Mirabo aqui, e hoje a gente vai falar de bosta de novo. E bom gente, como alguns de vocês já sabem, algumas coisas estranhas tem acontecido aqui no canal. Vídeos tem sumido, eu tenho estado ausente nesse tempo. E bom, finalmente eu consegui clarear agora um pouco as coisas, finalmente vai tudo voltar a, digamos que o normal. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, pra responder duas das grandes perguntas, e explicar realmente das duas grandes coisas que estão acontecendo aqui no canal. Primeira de todas, vídeos sumindo. Segunda, é... o que que tá acontecendo? Porque muita gente quer saber isso também, e são duas coisas meio distintas. Então vamos lá gente, primeiro de tudo eu quero que vocês saibam de uma coisa, sobre por que vídeos estão sumindo. Bom gente, no dia, se eu não me engano, 20 do mês passado, no caso julho, as diretrizes do YouTube foram alteradas. Eles estavam fazendo uma mudança lá, porque tá rolando muito cyberbullying, essas putarias, essas bostas, tá ligado? E eles deixaram, tipo, as diretrizes mais... afiadas, digamos assim. Qualquer crítica, mesmo que pequena, pode resultar numa bosta muito grande. E é isso que eles fizeram, basicamente. E eu percebi que não foi só eu, mas todo o YouTube gringo, o YouTube realmente que se importa, que é o pessoal dos Estados Unidos. O pessoal gerou uma treta interna ali, com eles e o YouTube, e no final das contas, muitos canais pequenos foram fechados. Fechados mesmo, tipo, você não seguiu as diretrizes do YouTube, então você, desculpa meu amigo, mas seu canal será deletado. Coisas assim. Vídeos deles sumiram, simplesmente, tipo, ah, esse vídeo aqui é impróprio, esse vídeo é impróprio, esse vídeo é impróprio, não sei o que lá. Isso não tá acontecendo muito no YouTube BR por algum motivo, exceto por alguns casos pequenos, alguns canais pequenos. Como o meu, canais que não são mainstream, que não tem aquela voz, às vezes que ninguém se importa. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Muitos vídeos meus sumiram, é claro, apareceu pra mim. Razões por isso. Spam, ou seja, tipo, depois de dois anos que muitos vídeos meus foram pro ar, eles foram taxados como spam e saíram do ar. Então, vamos lá, spam, conteúdo impróprio do nada, surgiu o conteúdo impróprio. E muitas coisas assim, mais ou menos assim, foram deletados uns 90 vídeos. Não, não, desculpa, vai, uns 70 vídeos. Alguns outros eu mesmo tirei. Por quê? Saca só. Tem algumas séries onde, já que cavaram alguns buracos esses spams, eu decidi deletar o bagulho todo. E o lado bom nisso, por exemplo, vocês podem ver que não existe mais o Orquestral Dubstep, apesar do projeto estar aqui. Mas esse é um caso à parte, eu explico daqui a pouco. O FL Avançado também, acho que uns dois episódios tinham sido taxados como spam, então eu tirei a bagaça toda. E, bom, digamos que isso vai ser um novo começo. Eu vou refazer todas essas séries do zero. Desde o FL Básico, eu vou refazer, tipo, realmente, o FL Básico, o Guia de Sintetização, que é uma série antiga minha, que era muito importante também. Eu vou voltar, vou fazer toda a bagaça do zero. O FL Avançado, porém, eu vou deixar um pouco de lado. O FL Avançado foi uma ideia que eu tive, que eu gostei de fazer, só que muita gente não sentiu utilidade. Então eu vou, realmente, cortar ele por um tempo e a gente volta com ele daqui a um ano, um ano e meio, por aí. Agora, ou seja, o lado bom é que os vídeos vão voltar, só que vão ser novos, eu vou fazer eles de novo. Beleza? Beleza. Sobre o Orquestral Dubstep. Como eu já estava diletando o vídeo, eu parei e pensei. Mano, Orquestral Dubstep, eu estou criando uma música que muita gente não tem a capacidade de criar algo parecido. Muita gente não tem o East West para criar. E o propósito dessa série é eu realmente criar algo que eu gostava. Porque, como eu tinha perdido todos os meus projetos, eu precisava me animar. Então a série era mais para me animar do que mostrar qualquer coisa, já que, bom, o East West ninguém tem. Então eu decidi parar ela e eu vou criar outra série de criando uma música do zero. E vou usar essa música no meu novo álbum ou, sei lá, em alguma outra ocasião eu solto como um single. Mas ela não vai voltar. Porém, eu vou criar outra série de criando uma música e eu acho que eu vou criar até duas. Ou seja, eu vou criar duas músicas distintas aqui no canal ao mesmo tempo. Porque realmente, uma série mais eletrônica, o pessoal realmente consegue entender o que está acontecendo. Sintetizador, sintetização, masterização, compressão de instrumento sintetizado. Isso, digamos que vai dar uma didática muito melhor para vocês do que um Orquestral Dubstep daria. Então vamos ver no que vai dar. Surgiram estilos para mim. Acho que Dubstep vai ser um deles. Bom, essa é a primeira parte do vídeo explicando realmente o porquê alguns vídeos sumiram. Agora a segunda parte do vídeo é porquê eu sumi. Bom, gente, como eu falei, mudou as diretrizes do YouTube e algumas coisas ficaram mais autoritárias. A censura agora é bem mais forte do que era antes. E, bom, não que isso tenha a ver com o YouTube, mas eu não vou falar o nome. Eu não vou falar quem foi. Eu não vou falar a gravadora. Eu não vou falar nada. Mas eu queria só mostrar uma coisinha para vocês. Vocês sabem sobre strikes no YouTube, não é? Tipo, aquela infração grave que você toma no YouTube e pá, você toma um strike. E pá, você toma um segundo e pá, no terceiro você perde o canal. É um bagulho assim? Ai, Mirabu, você tomou um strike? Como assim? Não, gente. Antes que vocês se desesperem, eu não tomei um strike. Não. Eu tomei dois. Dois strikes. Assim como vocês podem ver, esse é o status geral do meu canal. A carinha feliz, saca só. Diretrizes da comunidade e direitos autorais. Eu já vou explicar o que foi direitos autorais. As diretrizes da comunidade, como eu não fiz cyberbullying exatamente com ninguém, só alguns vídeos foram taxados como, sei lá, né, spam. Então, a minha situação tá tranquila. Não tem problema nenhum. Agora, strike. Strike, aqui é normal, aqui é quando você toma um strike, aqui é quando você toma dois strikes e aqui é perder o seu canal. Uau. Tomando dois strikes, por sorte, a única coisa que eu, que foi me tirado de acesso foi fazer live stream. O resto, tá tudo normal, por sorte. Eu não vou perder o canal. Daqui a três meses esses strikes, três meses eu acho, esses strikes somem, por sorte. Então, nada pode me acontecer em três meses. Mas o que aconteceu? Como eu falei, não vou falar o nome da pessoa, não vou falar o nome da gravadora, porque levemente não foi muito culpa deles. O que aconteceu é simplesmente que, nos torneios que eu proporciono pra vocês, uma dessas pessoas que participou botou a música numa gravadora. Essa gravadora registrou a música e botou no content ID do YouTube. E eu tomei no cu por causa disso. Só. Eu passei, mais ou menos, vai, os últimos cinco dias conversando com a gravadora pra ver o que dá pra eles fazer. E, bom, depois de gastar grana pra caralho, eu gastei, na moral, mais ou menos uns R$1.500. Só nessa zoeira aí. Só pra conseguir conversar, conseguir ver o que dá pra fazer. E a gente ainda tá tentando resolver essa parada. Eu ainda tô com os dois strikes. Não pode me acontecer mais nada. Se não, eu tomei no cu. E é mais ou menos isso que aconteceu. Por sorte, o pessoal daquela gravadora é gente boa, realmente. Eles me falaram como proceder, caso isso aconteça uma outra vez. Então, realmente, torneios eu ainda vou fazer. Beleza, relaxa. Só que, bom, vamos esperar a poeira baixar um pouco, porque o bagulho foi pesado. No geral, eu tomei um grande tiro no canal. Basicamente isso. Eu perdi vários vídeos. Um deles era o meu vídeo mais visto do canal. Eu perdi vios pra caralho. Eu estou perdendo crescimento pra caralho. Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu te mostrar um outro dado aqui. Minhas estatísticas no Social Blade, desculpa. Antes o meu canal era C+, agora ele caiu pra D. Ele caiu pra C, C-, D+, e agora tá D. Tão bosta que foi a queda aqui. Saca só. No dia 30, eu perdi tudo isso aqui de vios. Eu perdi um quarto dos vios do meu canal. Isso aqui é meio milhão de visualizações. Meio milhão de pessoas assistindo. Exato. E depois disso, vocês podem ver que mais ou menos no meu número de inscritos que subia era 50 por dia. 50, 40. Mais ou menos a média que tava aqui de crescimento. Agora, 10, 20, 4 e caindo. Isso foi um grande tiro que aconteceu, realmente. E eu não tenho nada pra fazer. Eu não tenho o que fazer sobre isso. Infelizmente, aconteceu e não tem nada o que fazer. Não tem como trazer os vídeos de volta. Não tem como trazer o pessoal que via os vídeos de volta. O tráfego que tinha no canal de volta. Não tem o que eu fazer, basicamente. Então, bom. É isso. Vai ser basicamente um recomeço. Claro que não do zero, né? Porque eu ainda tenho 20 mil pessoas aqui. Por sorte, uma coisa eu não perdi foi vocês. Vocês todos ainda estão aqui. Então, eu espero que a gente consiga reconstruir tudo que a gente perdeu. Até porque o conteúdo eu vou reconstruir. Mas os views e toda essa parada realmente não é por minha conta. Então, gente. Se vocês conseguirem compartilhar ao máximo o vídeo ou essa história. Simplesmente isso que tá acontecendo no YouTube BR. No YouTube no geral. Por favor, compartilhem. Porque o bagulho é louco mesmo. E uma outra coisa. Se vocês quiserem se informar um pouco mais sobre todas essas mudanças que ocorreram no YouTube. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. É do youtuber gringo. Lógico. Porque como eu falei, só lá que o pessoal realmente conversa sobre coisa importante. É um vídeo do Leaf. Muita gente talvez possa não gostar daquele cara. Até porque eu não gosto daquele cara. Mas... Vídeo informativo é vídeo informativo. E ele fala basicamente muita coisa que aconteceu. Muita coisa que tá acontecendo. E histórias pequenas. Então, vai no vídeo aí se você manja dos inglês. E... É isso. Bom... Como eu falei. Eu vou fazer revamp de todas as séries que caíram. Então, relaxem. Vai tudo voltar ao normal. Beleza? Só confiar. E... É isso, gente. Se você gostou do vídeo... Na verdade... Simplesmente dê um like. Eu não... Dessa vez, desculpa. Mas dê um like no vídeo. Pra espalhar a palavra. E espalha a palavra se você puder. Compartilha essa porra no Facebook. Compartilha essa porra em grupo do Facebook. Compartilha essa porra. Simplesmente. E... É isso, gente. Valeu. E... A gente se vê. Falou!